Porra, você achou o lugar melhor pra fazer a casa Ahn Meu Deus, vem nas coordenadas Menos sessenta E mil e mil Peraí, X é quantos? X é quantos? Vou escrever Ó, que foda Vem, não, pra cair aqui não Esse aqui eu tô bem ciente disso Ah, vou lá Quebrei Bom dia, meu amigo Deixa essa cama aqui É, olha só, mano, esse biome aqui não é bem bugado, hein, velho E aquele lugar ali, ó, que que cê acha? Tô lá ou aqui? Ali Lá? Ali, ó Tô perguntando se você vai ficar aqui ou lá Então, né, eu acho melhor lá Lá tá mais legal Lá tem mais espaço pra fazer plantação, esses negócios Aqui pra embaixo que cê viu, tem uma andar de baixo É mesmo, tem um lugarzinho aqui embaixo E é mesmo, é que também dá hora Aí, a gente podia usar os dois lugares, vamos usar os dois É, tô vendo A gente faz uma ponta 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 pra lá Já, pode fazer essa, essa, uma escadinha Uma escadinha indo pra lá, pra lá, pra mim Tá voando, ó Cê tá voando, ó Cê tá, uma escada do outro Queria, queria tanto uma elitra aqui agora Já a gente consegue O quê? Já a gente consegue O quê? Já a gente consegue coca Anda Eu vou fazer essa escada aqui já era Acho que milligram Bad Tá aí, me dá Cê tá aqui em cima Eu sei Ah igersão, eu já fiz assim, é Eu falei com você Dois blocos De lado Graveto no meio K cosas Warson, deixa que eu faça esse negócio E aqui, eu vou fazer de Django, é melhor. Pronto, já fiz. Não é pra combinar com... Não, assim também combina e fica legal, olha. Deixa eu ver se vai ficar legal. Ah, aí fica legal. É, então deixa. Peraí. Para, peraí, ela vai pegar madeira lá. Mas, por favor, isso. Tem a balde de água, né? Hã? Balde de água? Porra, mano. Ah, já acho que tem um lábio aqui, ó. Dá pra pular neles. Vai nessa. Olha, se a gente tem que ir lá na vida pegar os zininhos aqui, eu acho que tem Iron Man. No, dano de queda aqui, é muito, muito sozoso. Aqui, ó. Tem uma... Ciclágua. Calma, eu tenho que ir lá embaixo. Eu vou pular lá embaixo, eu vou pegar um zininho de madeira. Nossa, que merda! O que? Desperdiciano? Eu não pulei os madeira fazendo coisa errada. Ok, ok. Em vez de fazer, se é que eu fiz... Esse lixo de sangue. A portinha, né? É, velho. A porta. Eu fui, eu apertei sem olhar. Eu sabia que não era assim. Por isso que eu tava assim. Mas eu fiz isso aqui na primeira vez, não viu, não. Só que na segunda vez eu inverti. Tem madeira de tavana ou qual tipo de madeira? É, a madeira que você vai pegar é a branca. É a chama de carvalho, eu acho que não é. É carvalho, é carvalho. Tem carvalho, não. É carvalho? Pegar uns bacon aqui. A de carvalho é outra. Ah, deixa aquelas coisas lá? Não. Ah, tem ferro lá, né? Eu não tô afim de melhorar. Então, por isso se tem que ir lá pegar aqueles negócios que não tem medo lá. Ah, não sei pra onde fica todo, não. Eu acho que não. Tirei de print das coordenadas. Olha aqui o menino pré-alvo, meu Deus do céu. Tá fantira, gente? Pô, esse lugar aqui é todo bugado? Bloco espalhado por todo canto. E eu acho que eles não tiraram. 2.000 anos depois. Deixa eu guardar as coisas no baú aqui. Não quero perder esses. Não são os blocos, tá? Não são os dois muito blocos, Wares. Esse tanto de madeira aqui não. Eu tenho muita madeira aqui. Por que esses bichos não estão morrendo aqui? Estão bugados. Estão com um... Como é que é? Anti-fighter. Olha esses três diamantes aqui. Você achou aonde? Naquele lugar que eu falei que você é da bioma da Jumper. NU! Três diamantes e um monte de iron. Agora é brincadeira nossa. É bom a gente pegar esse trem também, porque eu não quero ficar descendo embaixo só pra pegar madeira. Então, né? Wares, desce aqui, Wares. Até eu tô descendo. Eu fui pegar madeira. Até... Não sei se, senhora. Tanto de dano que eu tomei. Bola, bola, hein. Quase que eu errei, Zé. Ai, tem um creeper. Tem, é o que eu joguei, ele aqui. Eu tô bugado, Ajuste. Não, menos, 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 menos. Eu não caí até agora. Você tá lagado. Vai cair. Eu já vi. É, eu quero fazer o escad. Tá, onde quero começar? A gente tem que fazer de baixo pra cima, né, Pedro? Boa, isso. Baixo pra cima. Não, onde é que a gente tá? De cima pra baixo, quer dizer. Não tem como, é impossível. Ah, é mesmo. Bom, não. Daqui tá bom. Dois por dois. É. Me dá, me dá, me dá acima dele. Desce aqui. Me dá um tipo. Ah, vai ser desse. Não sei, a que tiver mais. Essa aqui mesmo, eu acho. Não sei. Depois a gente pode trocar também. Não sei, assim, assim. É, por... Ah, mas... Vai ser um por um ou dois por dois? Ah, lógico que dois por dois, né. Se você coloca uma cerquinha do lado, ele não cai. Vai, que eu tô complementando. Depois eu vou ter que quebrar tudo do elevador, mais fácil. Se for colocar a cerquinha, tem que ser quatro por quatro, sabe? É só que você te colocar um bloco assim, aí eu vou colocar a cerquinha, aí eu vou quebrar o bloco de baixo e não tá. Ih, eu acho que vai chegar lá, não, Pedro. Também acho que vai. Ele vai parar naquela ilha ali, ó, tá vendo? Aquela ilha do lado ali, ó. A gente vai começar a fazer as curvas. A gente parou aí, né, lá e vai estar em destino. A gente vai parar naquela ação, né, que você tá citando no começo, hein. A época que eu fui... Poder, é, assim. A gente vai ter que ir fazer aquela descarga, porque é que a gente fica pulando aqui. É, sei. Nossa, que trabalhem. Meu Deus, gravar com chuva da LED. Tá, mande... Tá, mande... Deixa eu ver. Desce aí, ó. Onde você tá? É, desce a escada, eu tô lá na ponta, lá. Bom, vou começar a catar madeira, já. Você fez meu machado? Fiz. Por isso que eu vejo que você vem aqui. Olha lá, ganha, tá vendo? Até o porco tem mais internet que você, o porco tá andando de burro, né. Engraçado, não sei, Fer. Fazer ou ainda? Eu faço. Vixe pro YouTube. Então pode ser engraçado esse vídeo. É isso mesmo. É rápido que você fica... Ó, puta, chovendo, porra, nu. Mudou mesmo a textura? Ai, eu falei. Tá mó laguinho, tá? Não. Imagina, né, mano? Tá um pouco. Agora parou, deixa eu ver. Olha aí, é mó chato subir a escada pulando, tem que botar logo aquelas escadas aqui. Por isso que eu tô pegando uma delas pra amanhã. É, amanhã. Amanhã. Daqui 30 segundos, né, Arsio? Sobe logo, mano. Eu tô, eu nem cheguei nesse cara ainda. Meu Deus do céu, Arsio. Beleza, eu vou passar bem longe dele. Ih, tem um monte de creep aqui, Arsio. A gente tem que fazer armadura, você. Com proteção contra tudo. Arsio, você que vem aqui, mano. Ou... Comida, cago muito. Não, minha mãe tá aqui mesmo, sem salvo. Coloca essa madeira aqui em cima do baú, tá? Depois que você dormir, aquela hora que eu já tô aqui. Então eu coloquei já, então, né? Beleza, eu tô e se você dormir, você faz isso. Mas é colocar agora aqui em cima, a gente não tem que ficar ainda aí, não acho. A gente tem que fazer o nosso mundo aqui, né, Arsio? Sem móvel nenhum aqui. Aí vai ficar doido, hein? Mas essa área aí, onde que você tá doido, não é só a casa. É, aqui é a sua casa, aí vai ser o outro lado. O outro lado tem que ser azar. Ah, entendi. Aqui é só a casa. Não, tá cheio de escrita aqui, eu tô sem comida. Cai. Eu tô sem comida ainda. Eu voltei, então. É, vamos fazer assim, deixa eu te achar isso que eu não gosto de escuro, não. É, guardar esse escuro aí. Vou guardar tudo que eu tenho aí, ó. Não é sem roubar, não. Tem que comer da torrada aí, já? Oi? Você não consegue deixar? Aham. Vai, sim. Vou botar esse escuro aqui pra, aqui, ó. Aí, ó, não dá uma forma, né, tem? É, colocou toda essa madeira, beleza. Então, vou fazer assim, deixa eu ver. Vou fazer assim, deixa eu ver. Como é que eu vou fazer a estrutura da casa, o que eu vou fazer nesse caso? Pode ser, vai. Pega essa equipe por enquanto, vai, então. Tira, tem que ir rapidinho. Nossa senhora, vai dar um trabalho. Então, como eu estava falando com você, Pedro, eu tenho que terminar essas escadas logo, sabe? Entendi, mano. Eu também, como você estava falando com meus inscritos, eu tinha que cortar as árvores e eu esqueci de cortar um tronco, por isso que eu não estava querendo quebrar. É, é a estrutura da casa, não é isso? Olha como é que eu estou fazendo isso. Olha aqui, olha aqui, olha que eu estou fazendo isso aqui. Mano, olha que lindo, não precisa não, precisa não. Ah, pode deixar aí, tá legal. Aqui é por causa, tipo, veio um mob aqui, estranho aquele aqui, entendeu? Tem que colocar até, é, cerca aqui, aí depois tem que, então, gente, o que que tá feio olhando, beijo? De noite, você me espera, chegar na academia, que eu vou... É, é, então, é, assim, a gente não estudar. Aqui, eu acho que o que tá acontecendo aí, amigo. É, a gente tem que acabar logo com essa casa, mas eu acho que vai gastar muita madeira. O que eu queria fazer era bem grande, bem espaçosa mesmo. Acho que eu vou baixar, mas... Ah, não deve ter estrutura ainda no computador. É, é verdade, não, mas acho que, sei lá, deve funcionar. Porque essa textura do Minecraft, a gente enjoua. Ah, eu gosto dele até hoje. Podia ter baú diferenciado, hein, as madeiras diferenciam os baú? Vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir. Nossa, aí, eu ia escrever o... Eu ia escrever o molequinho roncando, não deu tempo. Bom, madeira é aqui, e aqui ele pode ser minérios. Tá muito difícil PVP agora, tá muito difícil. Muito difícil PVP? É, esses esqueletos chata, caralho. Chato mesmo. Esqueletos camelões. Você pegou as madeiras de carvalho, velho? Você é doido? Você não tem medo do que vai acontecer, não, velho? Você tem noção de o que vai acontecer com você? Nada, porque... Você vai usar esse negócio aí, sim. Ah, que é bom de barco, moleque. Já vou lá em cima já plantar as árvores que tá precisando. Vou plantar todos os tipos de árvores. Você tá comemorando o que, Ars? Comemorando? É, você fez assim, eeeh... Hahaha, mó engraçado você, cara. Eu passo vine. Eeeh, morro. É, crossfire, viu? Você já é crossfire? Pode ser bom, você, inclusive. Qual que é a sua patente, né? Ei, Ward. Ah, não, aqui vai precisar, Ward. O que vai precisar? Traz aí que sobrar aqui, vamos usar aqui. Pode ficar tranquilo, viu? Que no Hardcore, nunca nada de mais. É, build aqui, ó. Tá bom, sou build aqui. Ah, deixa eu fazer essa escada de branca aqui, peraí. É, tem bastante madeira aí. Pode usar, porque nós raramente vamos usar essa madeira aí. Ah, moleque. Depois de trocar esses botes, que fica só dessa cor, é feio demais, mano. Legal, é. Que é isso? Que é isso? Que é isso? O que? Tô tocando, do nada, do nada. Você caiu aqui, você viu, não? Eu caio da onde? Você caiu? Tava aqui, ó. Tava aqui, ó. Tava parado aqui, olhando aqui a casinha, aí você caiu. Do nada, eu parei, eu parei que tô me dando. Você caiu, né? Olha aquela madeira vermelha. Melhor, velha, aranja, não? Velha, né? Velha, né? É, essa árvore aí tem bastante, tem bastante aqui no baú, ó. Então, tá procurando a madeira. Cadê a madeira? Mano, tá no baú aí, ó. Como é que passei aí, tá mesmo? É... Ah, graveto e meio coisa, né? Eu esqueci como é que é, mas é fácil, olha só.